...também no Grupo Parlamentar do PSD e segue-se o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Sra. Ministra, a Lei 2 de 2022, de 3 de janeiro, introduz o alargamento progressivo da gratuidade das creches e das amas do Instituto de Assuramento Social. No caso das creches, a gratuidade é assegurada pelo Instituto de Assuramento Social no modelo de cooperação com as IPSS ou entidades legalmente equiparadas para o desenvolvimento de respostas sociais. Mas todos sabemos que em vários territórios e alguns concelhos esta resposta é insuficiente ou inexistente não fossem as autarquias locais a promovê-la. Devo-vos, por exemplo, um exemplo, o município de Sertual, em que a única creche que existe é gerida pela autarquia. Acontece que as autarquias não estão abrangidas pela Lei 2 de 2022, nos termos previstos, na medida do alargamento da gratuidade. Em novembro passado, quando a discussão e votação do Orçamento de Estado para 2023, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de aditamento que previa o alargamento da gratuidade do acesso e frequência às creches das autarquias locais que teve o voto contra do Grupo Parlamentar do PS. Na passada semana, o Grupo Parlamentar do PS deu entrada de uma recomendação ao Governo para que promova o alargamento da medida às respostas geridas por entidades públicas não abrangidas pela referida lei. Se tivesse aprovado a iniciativa do PSD, já estava em vigor com o Orçamento de Estado de 2023. Pergunto, Senhora Ministra, vai o Governo incluir esta medida às creches geridas pelas autarquias locais, de forma a garantir a justiça social às crianças que a frequentam? Muito obrigada.